Apoio Paulo, né? Tá aqui, meu querido? Davi, não importa, meu cerebro é morrido Já direita minha mente, tô com esse pé Davi, não importa, meu amor e religião Todos nós formamos essa grande nação É porque o Brasil branco é um vício Se olha nosso passado, somos todos Vestis, intuídeo, branco e do negro Dessa mistura nasceu, como um grande Cada um diferente, cada um com a sua cor Somos todos imagens, semelhança do seu Antes de falar dos irmãos, se olhem no espelho Todos temos qualidade, mas também tem moito Não importa se você curte, rap ou pagode Se lhes o preconceito, pra que o Brasil melhore Manda em vida, siga em frente Vem mais consciente, façam a lavagem na sua frente Pra que o preconceito e a discriminação Se todos nós viemos da miscigenação Então, nada no braço e tal, uma coisa não é extensão Pra que o preconceito e a discriminação Se todos nós viemos da miscigenação Então, nada no braço e tal, uma coisa não é extensão Juntos somos mais então, preste atenção Peguem o seu preconceito e troquem por um limão Escute o que eu falo e mude a sua mente Se você não consegue, não vai andar pra frente Então, seja mais consciente, porque Pra o país melhorar, confessa com você O maior servo é amigo, que não quer ver O azul é sim, quando podemos vencer Eu tava montando a verandela, confessa com você Pode ver, irmão Cada um está um outro gay A pessoa tá assim, mas é a lei do campo Cada um você, então, como um brasileiro Vamos nos unir Pra que o preconceito e a discriminação Pra que o preconceito e a discriminação Se todos nós viemos da miscigenação Então, assalou o braço e tal, uma coisa não é extensão Pra que o preconceito e a discriminação Se todos nós viemos da miscigenação Então, assalou o braço e tal, uma coisa não é extensão Pra que o preconceito e o maior nome que Deus viveu É o amor Só que muitos, esse nome me esfriou Pra que o preconceito e o maior nome que Deus viveu O sueco, contra o preconceito e o maior nome que Deus viveu Porque eu já se Sultan, eu amo